Cantar Então eu cantar Vamos cantar alguma coisa do amor, né? Vamos bater um papo cantando sobre o amor, certo? Antes que o coração explique Olha, você tem todas as coisas E um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Você foi a melhor coisa que eu tive Mas o pior também em minha vida Você foi o amanhecer cheio de luz e de calor E compensação A dor Você foi o meu sorriso de chegada E a minha lágrima A minha lágrima de adeus Ah, é? Tudo bem? Adeus Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi o maior dos meus casos Você foi o maior dos meus erros A mais estranha história A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade faz lembrar De tudo outra vez De tudo outra vez Falando sério É bem melhor você parar Com essas coisas De olhar pra mim De olhar pra mim com olhos de promessas De olhar pra mim com olhos de promessas E depois sorrir Como quem nada quer Palavras são palavras E a gente até se esquece O que disse sem querer E o que ficou pra depois E o que ficou pra depois O mais importante é perceber Que a nossa vida em comum Depende só E unicamente dos dois E eu te proponho Não, não dizer nada Seguirmos juntos Assim A mesma estrada Que continua Que continua Que continua Que continua Depois do amor Depois do amor Do amanhecer Ao amanhecer Ao amanhecer Ao amanhecer Eu te... Eu te... Eu te... Eu te... Proponho... Eu te... Eu te... Eu te... Eu te... Eu te... O que é isso?